Música 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 Ai, parça! Nós está descendo uma beca branca o bumbum Será que eu não esqueceu? Música 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 Eita porra, as ideias, parça, olha esse carro aqui, se for um bagulho, cuidado, cara, isso aí é uma mulher, mano, vamos lá, saí daí, tô com medo, mano, cê é louca, mano, as ideias, negão, mais uma vez aconteceu um ano atrás, cê é louca, cuzão.